O Ribeirinho Cidadão 2019 foi um sucesso, graças à união de esforços do Judiciário e parceiros que superaram todas as dificuldades para levar serviços a quem mais precisa. E durante a etapa terrestre, as equipes fizeram de tudo para chegar nos locais de difícil acesso no Pantanal de Mato Grosso. O repórter Wagner Zanã acompanhou e conta pra gente essa história. Vamos ver. Terça-feira, 16 de fevereiro, terceiro dia da expedição terrestre do Ribeirinho Cidadão. Neste dia, o ciclo das águas mostra sua força. Uma chuva torrencial divide o comboio. O grupo em que permanecemos segue em frente. A caminho da comunidade de Lambarim, uma situação difícil. Uma árvore acabou caindo com a chuva e o vento que deu. E olha só, o pessoal está tendo que retirar o que sobrou da árvore no braço, quebrando os galhos para poder abrir passagem para os veículos da expedição Ribeirinho Cidadão 2019, etapa terrestre. Dirigindo para a comunidade de Lambarim, em Santo Antônio de Levergela. O primeiro veículo já vai tentar passar aqui. Passamos várias cancelas. Unimos forças para desatolar um dos carros. E de novo tinha uma árvore no meio do caminho. Obstáculo removido, hora de seguir viagem. Com as estradas alagadas, sentimos na pele o que é o Pantanal. Decidimos retornar. Já era noite, quando enfim todo o grupo se reúne novamente. Esta noite, o grupo dorme no trecho, em uma mercearia, o Recanto do Aconchego. Estou super agradecida por eles estarem aqui, por eu ter ajudado. E agora eu acho que eu faço um... Eu sou um carocinho de arroz. A senhora faz parte dessa história, dona Janete. Dessa história, que foi um prazer muito grande de receber vocês aqui na minha casa. E quem saiu de Cuiabá para levar solidariedade aos ribeirinhos e pantaneiros também precisou de solidariedade. E quem saiu de Cuiabá para levar solidariedade aos ribeirinhos e para levar solidariedade aos ribeirinhos e para levar solidariedade aos ribeirinhos.